Música Só consigo acalmar o meu corpo Sentindo suas mãos O desejo em mim pega fogo Explode mil paixões A saudade que mora em meu peito Tá chorando e outra vez me chama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Nossos sonhos no canto da caça Chorrados pelo chão São lembranças de amor Que não passam De uma recordação Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar outro amor Não consigo Tá difícil assim Você longe de mim Meu amor Que se volta comigo Nossos sonhos no canto da caça Jogados pelo chão São lembranças de amor Que não passam De uma recordação Seu perfume Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar outro amor Não consigo Tá difícil assim Você longe de mim Meu amor Que se volta comigo Volta Volta Comigo Comigo Se volta Comigo Volta Comigo 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 Comigo